Agora nós também vamos com a informação da região sul do estado, porque em Dourado será realizado o dia D de vacinação contra a dengue neste sábado. A vacina será oferecida em oito postos da cidade para pessoas com idade de 18 a 59 anos. A ação tem como objetivo ampliar o número de imunizados na cidade. João Rocha, bom dia. Me conta uma coisa, você já se imunizou contra a dengue, meu amigo? Bom dia, Jacqueline. Bom dia a você que nos acompanha no Balanço Geral. É isso mesmo, já que eu já vacinei a primeira dose, agora vou vacinar, agora que foi liberado a segunda dose, vou vacinar a segunda dose. Já estou imunizado contra a dengue. E nesse dia D, o município estabeleceu vários pontos na cidade em locais estratégicos para aumentar o número de pessoas e atingiu o máximo possível de pessoas que ainda não se vacinaram a primeira dose. Porque o prazo para tomar a primeira dose vence no dia 30 desse mês. Para você que está nos acompanhando no Balanço Geral e que mora em Dourados, segue para você os locais em que estarão esses pontos de vacinação. Então, vamos lá. Na área central da cidade, vai ser na Praça Antônio João, das 8 da manhã até as 2 da tarde. No Parque dos Ipês, das 3 da tarde até as 8 da noite. E no Shopping Center, das 10 da manhã até as 10 da noite. Vai ter também em outros bairros da periferia da cidade, como o Parque do Lago, na Loja Sertão, das 8 da manhã às 6 da tarde. No Canaã 3, no Giro Cultural, que vai ser das 5 da tarde até as 9 da noite. No Parque das Nações, no Mercado Leve Max, das 3 da tarde até as 8 da noite. Além da sala de vacinação do PAN, que é das 8 da manhã até as 6 da tarde. E vai ter um grupo, uma equipe itinerante, no bairro Jockey Club durante todo esse sábado. Lembrando, a gente precisa reforçar que a primeira dose, ela vence no dia 30 desse mês. Ou seja, quem ainda não tomou, tem até o dia 30 desse mês para poder tomar. E quem já tomou a primeira dose, como eu, já pode também procurar os postos de saúde da cidade e também o PAN para tomar a dose de reforço.